Fala, meus queridos, eu sou o Fábio, também conhecido como dono da verdade, somos da direita Godzilla, sejam bem-vindos aí o pessoal aí da direita normal, o pessoal da saidinha, os petistas que saem da prisão pra encher o nosso saco aqui na nossa live, sejam todos bem-vindos, tem muita coisa boa pra falar. Vamos falar do Xandão, o Xandão foi vaiado hoje, né? O Xandão foi vaiado, vocês lembram quando o Xandão disse que uma minoria, minoria não gosta da gente, mas na verdade o pessoal ama a gente? Xandão, acho que você tava enganado, hein, Xandão? Eu acho que você tá enganado, eu não sei que água você tá bebendo não, mas o pessoal brasileiro não gosta de você não, Xandão, você tá muito enganado. Vamos falar sobre essa vaia do Xandão, vamos falar também sobre o PT está derretendo. Agora você tem agora investigação que todos nós sabíamos que a quadrilha voltaria a roubar, todos nós sabíamos. Na verdade, vamos corrigir, a quadrilha nunca deixou de roubar, só que voltou, o PT voltou, e voltou roubando, mas voltou roubando muito. E nós vamos falar sobre isso, a grande mídia toda mostrando, só tem alguns bolsonaristas que ainda não querem ver que o PT derrete. Nós tivemos escândalo agora, jornalistas americanos mostrando o que o Xandão fez nas eleições, isso pode fortificar agora o nosso pedido para que haja uma CPI do abuso da autoridade, ou seja, muita coisa boa acontecendo no nosso Brasil. Então vamos começar aqui com o Xandão, né? Eu quero voltar aqui ao tempo e mostrar algumas coisas a vocês. Eu quero voltar ao tempo aqui e mostrar algumas coisas a vocês para que vocês me digam o que está acontecendo aqui no nosso Brasil, né? Vamos voltar um pouquinho ao tempo, pessoal? Vou voltar um pouquinho ao tempo, tá? Olha só isso aqui, pessoal. Vê se você lembra disso. E por fim, senhor presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossa excelência, porque eu não sou um homem para lhe falar e depois dizer que não disse que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhor ministro, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho como ministro dessa corte? Muitas. Muitas. Não vi que não entendo, no velório de circuito da pertença, a pessoa que eu amava muito para não dizer que eu estava afrontando esse subcorte. Mas você tem que ter a consciência que vocês são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que você tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo convocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão na Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos. Alguns meus interlústicos da academia da Polícia Militar. Presos e sem salário. Isso é tortura. Tira o salário de um homem, senhor ministro, a senhora mora, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desses juízes para o julgamento. E não fazendo julgue em procedente a ação. Eu sou a totalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Então a gente lembra quando esse querido falou aquilo que todo o povo brasileiro gostaria de falar. Ele falou uma simples verdade que é incontestável. Eles são odiados pela população brasileira. Essa semana nós vimos, por exemplo, um cidadão brasileiro questionando a performance do Gargamel. E o Gargamel simplesmente abriu uma investigação contra o cidadão brasileiro. E isso vai fazer com que ele seja mais amado ou mais odiado. Não faz o menor sentido. Nós temos agora um cidadão brasileiro que mora no Reino Unido, que questionou o Barroso, disse que o Barroso estava mentindo. Na verdade, o Barroso estava mentindo. E também está sendo investigado pela Gestapo. Ou seja, peraí. Então qualquer pessoa que questiona os togados agora tem que ser investigada pela Gestapo. Não faz o menor sentido. Isso faz com que vocês venham a ser mais odiados ainda. Pessoal, a força, a ditadura, não vai trazer respeito e amor. Aí o Alexandre de Moraes falou isso aqui. Estou voltando lá para você lembrar desses dias, para a gente trazer o que aconteceu ontem. Vamos lá. Olha isso aí. É muito importante colocar que o inquérito 4922 analisa todas as condutas desses golpistas. Todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal, todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal, são a minoria. A minoria da população. E isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou e isso foi repudiado pela população brasileira, uma população séria, ordeira, digna, e ficou aviuntada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes. Aí você não entendeu nada, né? Peraí. A minoria que odeia vocês, e isso foi provado nas urnas, o pessoal na urna votou pra vocês, eu não entendi nada. Até agora eu fico meio sem entender, né? Mas a minoria que faz isso, a minoria que não gosta da gente, nós somos amados, porque todo ditador tem uma sensação de narcisista, né? O narcisista é aquele cara que pensa que é Deus. Então não tem como não amar o Alexandre de Moraes. Como assim? Como que o povo brasileiro vai deixar de amar o carequinha mais querido do Brasil? Ele é um apaixonado, todo mundo é apaixonado por ele. Olha essa carisma, olha como ele é carismático. O pessoal gosta tanto nele que o pessoal votou. votou pra ele, ele é candidato, não entendi nada. Mas tudo bem, né? Não entendi nada. Aí, ontem, aconteceu esse amor, né? Esse amor da maioria. Aí, ontem, aconteceu. Vamos lá, o amor da maioria. Ministro do... Ministro... Ministro do Supremo... Volta, volta aqui, volta aqui. Volta aí, vai. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Sr. Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Sr. Alexandre de Moraes. Só no último favor. Gostaria, gentilmente, pedir para que respeite o ministro Alexandre de Moraes. Pessoa que é muito bem recebida nessa casa. Não existe... Só no último. Não existe ninguém nessa mesa que não merece aplauso. Eu quero deixar bem claro nosso carinho a respeito de vossa excelência ministro. Bom, eu diria que não tem ninguém naquela mesa que merece o nosso aplauso, né? O mais interessante aqui é o seguinte. Vamos questionar. Então, é um evento ali para comemorar o Temer, o que era o vice da ANTA. E aí, o que acontece? Quando fala... Eles falaram o nome de todo mundo. Era um silêncio. Parecia que você estava numa livraria, né? Aquele silêncio total. Quando falaram Alexandre de Moraes, o povo vai... E aí, o mais querido do Brasil, de acordo com Alexandre de Moraes e vozes na cabeça dele, o cara teve que parar. Parar o negócio. Oh, para, para, para. O mais querido está aqui e vocês estão vaiando. Isso não pode ser feito. Ninguém pode vaiar o mais querido do Brasil. Ninguém pode vaiar o carequinha mais adorado do Brasil. Isso não pode acontecer. Não podemos fazer isso. Peraí. Você está proibindo o povo de vaiar? Agora vocês... Agora até isso não pode mais vaiar? E digo para você, se você pensar mesmo no que aconteceu, aquilo era uma plateia seletiva. Aquilo era uma plateia escolhida a dedo. Aquilo ali não é povão. Se fosse povão, a vaia seria 99%. Mas como era aquela plateia seletiva, a plateia baba-ovo, a plateia combinada, convidada, então a vaia foi só um 70%. Mas como que ele interrompe a vaia das pessoas e que proibia as pessoas agora de vaiar? É mole isso. Só falta agora botar isso em jogo de futebol. Não pode vaiar. Não pode vaiar mais. Não pode. Você não pode vaiar. Cara, é a mesma coisa que eu falei para você. Isso aqui não é ataque ao Alexandre de Moraes. Isso aqui é uma vaia à performance do Alexandre de Moraes. E você tem todo o direito. Todo cidadão brasileiro tem o direito. Nós brasileiros, nós somos os fiscais dos servidores públicos. Quando um servidor público ele tem uma performance ruim, eu, você, nós somos aqueles que apontamos as irregularidades, os erros, o que está errado. E é só isso. A vaia é válida, é um evento público, então a vaia é válida. Mas o cara que se diz amado por todos, ué, por que que ele é vaiado? Se é uma minoria, uma minoria, uma minoria escolhida por eles e assim mesmo está sendo vaiado. Tenta ir na rua, tenta ir em qualquer lugar, não pode. Então você vê que a realidade foi provada. A realidade foi comprovada. Então não adianta esse mimizento. Ah não, é porque não. E aí o mais perigoso aqui foi o que eu falei pra você. É a pessoa tentar proibir as pessoas de vaiarem. Ué, é proibido vaiar agora? É proibido você se expressar dessa forma? Porque eu já falei, não vamos confundir ataque a uma pessoa a você questionar a performance. as pessoas têm que ter essa separação. Você aqui no nosso canal, você tem esse entendimento. Sempre quando você critica alguém, critique a performance dessa pessoa. Você não vai ataque pessoal. Você não vai... Porque aí não... Dentro da lei, você está protegido. Claro que a gente não acredita mais na lei no Brasil. Mas vai ser muito difícil deles conseguirem fazer algo com você quando você está claramente dentro da lei. tipo o que o Alexandre de Moraes tentou fazer com a família que o questionou no aeroporto. O que aconteceu? Sim, o investigaram. Sim, fizeram busca e apreensão. Reviraram a vida dos caras toda. Mas no final do dia, não conseguiu prendê-los. Não conseguiu fazer nada. Por quê? Porque estava muito na cara dele fazer alguma coisa quando não tinha nada para que eles pudessem usar para prender aquela família. Então, você tem que ter essa sabedoria. Então, você... Quando você fizer uma crítica, porque nós estamos vivendo uma semi-ditadura, sempre critica a performance. Não xingue a pessoa, não ataque a pessoa. Sempre na performance. E você vai ter um leverage aí para que você não seja preso pela destapo. Tá bom? Então, bota isso na sua cabeça. Eu acho que isso é importante. A gente ter essa conscientização aqui no nosso canal. Quer criticar? Critique. Critique a performance. Critique o que eles estão fazendo. Critique as ações. Critique o que... Como ele está gastando dinheiro. Então, você vai ter um respaldo aí, uma camada de proteção que na semi-ditadura normalmente você não tem. Aí, o Alexandre de Moraes, uma coisa que eu venho falando aqui há muito tempo, ele deu uma falinha, né? Ele bateu um papo sobre o Temer. Olha só isso aqui, pessoal. Se você olhar na história dos presidentes da República, nós não temos nenhum presidente que se equipara com o presidente Michel Temer na qualidade de diálogo... Porra, porra, aí eu tive que parar. Como é que é? Pô, não dá, mano. Como é que é o Xanão? No Brasil, nunca teve um presidente igual o Temer? O cara parece o Conde Drácula. Olha, o presidente Conde Drácula, ele foi muito melhor do que a Dilma. Porra, mas a Dilma, cara, qualquer um é melhor que a Dilma. Mas dizer que o presidente Conde Drácula é o melhor presidente que ele já viu, vai puxar saco assim lá na casa do caramba. Mas o bom aqui... Escuta, vou botar de novo para você entender. Vamos ouvir, vamos ouvir. Espera aí. Vou botar de novo. Vamos escutar tudo. Eu tive que parar porque deu uma engasgada aqui no café. Mas espera aí. Fala aí, Se nós formos olhar na história dos presidentes da República, nós não temos nenhum presidente que se equipara com o presidente Michel Temer na qualidade de diálogo com todos os poderes. Foi o presidente da Câmara. Mas, além disso, ser presidente da Câmara tem uma carreira jurídica extremamente sólida, o que faz? Ele era um grande interlocutor também com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, com o Superior Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Todas as injustiças dolosas que foram feitas contra o governo do presidente Michel Temer não apagaram o sucesso do seu governo. As reformas aprovadas que até hoje fazem diferença, as privatizações aprovadas, a modernização na administração, a seriedade no trato da coisa pública. Por isso é que eu digo e repito com grande orgulho de ter participado do governo do presidente Michel Temer. Pessoal, o interessante dessa fala aqui cheia de blá, blá, blá é o seguinte. Claramente o que eu venho falando para vocês há algum tempo está comprovado com a fala do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não é petista. é algo que eu venho falando para vocês há muito tempo. Há muito tempo. Hoje os petistas eles aplaudem o Alexandre de Moraes mas eram os petistas que fizeram campanha para que o Alexandre de Moraes não virasse um ministro da Suprema Corte. Eles fizeram todo esse trabalho. Então futuramente o Alexandre de Moraes irá se voltar contra o PT. É questão de tempo. O PT está derretendo. O Rui Costa está com as costas pegando fogo. Por quê? Porque existe uma delação acontecendo nesse momento e a delação está apontando o número 01 do Lula. O número 01 do Lula foi pego com a mão foi pego um batom na cueca. Basicamente isso. O PT voltou. O Brasil voltou. Voltou a gente ver a roubalheira que a gente sempre via antes. Então olha o que eu estou falando para você. O governo Lula começa a derreter. Você tem ministros investigados por construir ruas em frente às suas fazendas. Você tem ministros investigados por roubar e não somente roubar mas roubar no momento mais difícil da vida do povo brasileiro. O momento entre vida ou morte existem pessoas que estão sendo nesse momento acusadas de ter tirado aquilo que daria vida que faria uma pessoa sobreviver. Por isso que eu digo para você países que eram países de terceiro mundo e hoje são países de primeiro mundo por exemplo países como Indonésia e outros Indonésia não. Tem um país ali como é que é o país? Acho que foi Indonésia. Não, não foi Indonésia. Outro país ali, vou lembrar o nome dele. Ele, esse país, o que que eles fizeram? Vou lembrar, eu acho que foi Indonésia ou foi a... Não é Indonésia, cara. É o... Vou lembrar o nome dele. Esse país era um país dos mais corruptos do mundo, era um país de terceiro mundo. Aí o que aconteceu? Esse país ele teve uma ideia, nós vamos lutar contra a corrupção. E aí a ideia deles de colocar alguém de direita no governo foi o seguinte, nós vamos destruir a corrupção pública e a corrupção privada. E a corrupção acabou. Acabando a corrupção, cara, eles botaram, tem países que tem até pena de morte para o corrupto. Por quê? Porque nada é pior do que a corrupção. Porque as pessoas às vezes pensam que corrupção é o cara roubando dinheiro. As pessoas esquecem que esse dinheiro roubado na corrupção, esse dinheiro causa mortes, esse dinheiro é um assassinato. Porque imagina você essas acusações, aonde 48 milhões foram investidos para comprar aparelhos que salvariam vidas. E aí, em vez de comprar esses aparelhos, os aparelhos nunca chegaram, o dinheiro nunca foi devolvido e muitas pessoas morreram. Então, a corrupção, ela é um crime hediondo, principalmente quando ela é feita no governo. Então, essas pessoas deveriam, muitos acreditam, ter pena de morte para corruptos. Eu sei que no Brasil é complicado, o Brasil é complicado, porque no Brasil, não, não é Salvador, não, Singapura, obrigado, Singapura. Singapura, eles se tornaram um país de terceiro mundo para primeiro mundo em mais ou menos 35 anos. 35 anos. Imagina você, em 35 anos, você se tornar um país medíocre, um país sem nenhuma relevância no mundo para um país de primeiro mundo. Por quê? Porque eles lutaram contra a corrupção. E no Brasil, hoje, o governo Lula está derretendo e o Xandão não é petista, o Bolsonaro já está inelegível, você vê que o foco começa a ir para o lado do Lula, o Lula começa a fazer só besteiras, só rombo e olha que vão cair na mão do Xandão. Vocês que estão petistas, que estão aqui na Life, que fazem tatuagem do Xandão no Bubun seu, amanhã você vai querer pagar essa tatuagem do seu bumbum, porque essa tatuagem vai morder você no bumbum, meu filho, você vai levar mordidinha no bumbum com essa tatuagenzinha que você colocou, porque amanhã vai para cima de vocês, vai para cima. Hoje, esses idiotas petistas, eles batem palma com as ilegalidades que o Alexandre de Moraes faz. Amanhã, ele vai morder o bumbum deles, aí eles vão chorar e vão lembrar esse dia, e nós estaremos aqui para lembrá-los, nós estaremos aqui para lembrá-los, entendeu? Porque eu vou botar umas coisas aqui para você ver como é que são as coisas. Singapura, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado, Singapura, esse que é o país. Rapaz, eu tenho um vídeo aqui, não sei se eu vou encontrar ele, se eu encontrar, a gente vai rir um pouco aqui, eu tenho um vídeo, não deve estar aqui, se eu encontrar, depois eu boto para vocês, mas eu quero botar esse vídeo aqui que ele é mais importante, vamos na coisa mais importante, olha só isso aqui, isso aqui você vai ficar de boca aberta, vou mostrar um vídeo para você que você vai ficar de boca aberta, você vai ficar de boca aberta com esse vídeo aqui, preste atenção que você vai ficar de boca aberta, vamos lá, extrema esquerda, vamos lá. Vou voltar, mídia da extrema esquerda e você vai ficar de boca aberta. Thales, queria te ouvir sobre o impacto disso no governo Lula, essa acusação contra Rui Costa, que já trouxemos aqui, é algo que não é novo, o nome já tinha aparecido lá atrás, no entanto, o que é novo é a delação da empresária acusada disso que está sendo investigada e isso que vem da Polícia Federal, isso que é muito importante, a Polícia Federal do governo Lula, inclusive, isso é muito importante também, a imparcialidade da Polícia Federal. Peraí, a Polícia Federal do governo Lula, é isso? Eles já confessam, cara, o Dino já falou que a Polícia é do Lula, Luz já falou que a Polícia é do Lula, agora até a extrema-esquerda, a mídia, a Polícia do Lula, vamos lá, fala a Polícia do Lula, vou voltar aqui porque, desculpa ter interrompido vocês, vamos lá. Thales, queria te ouvir sobre o impacto disso no governo Lula, essa acusação contra a Rui Costa, como já trouxemos aqui, é algo que não é novo, já tinha aparecido lá atrás, no entanto, o que é novo é a delação da empresária acusada nisso que está sendo investigada e isso que vem da Polícia Federal, isso que é muito importante, a Polícia Federal do governo Lula, inclusive, isso é muito importante também, a imparcialidade da Polícia Federal, na investigação de casos da pandemia, eu me lembro da época da CPI da Covid, o quanto vários ali falavam sobre a necessidade de investigar os estados, investigar os governadores na compra de equipamentos, na compra de vacinas, vacinas não, porque vacina foi o governo federal, como é que você analisa agora o nome de Rui Costa aparecer, qual vai ser o impacto disso no governo Lula e qual deve ser a atitude de Lula em relação a esse episódio? Olha, está mais do que na hora do Lula, já devia ter adotado a lei Itamar Franco no primeiro dia do governo, qual é a lei Itamar Franco? Itamar Franco quando o presidente da República instituiu o seguinte, ministro que for envolvido em alguma acusação de falcatrua ou de irregularidade, será afastado. Imagina! segundo dia de trabalho 40 ministros do governo Lula são pé de exoneração, são exonerados, porque se usar a ideia do Frango, Itamar Franco aqui, de toda falcatrua do ministro de Lula ter que sair do cargo ia faltar ministro, o cara ia ser começa hoje amanhã exonerado, porque está tudo envolvido em falcatrua, tudo. Agora o mais interessante nesse áudio aqui, agora a gente pode revê-lo e debatê-lo porque vocês já ouviu, é o seguinte, o que a extrema esquerda está falando agora é o que nós falávamos lá atrás, vocês lembram disso? Vocês lembram quando na CPI da babaquice nós falávamos investigue os respiradores, o consórcio e eles não queriam, a grande mídia dizia que isso é coisa de bolsonarista, ué, peraí, não é mais coisa de bolsonarista? Agora vocês estão encontrando os crimes que lá atrás nós avisávamos a vocês e vocês diziam que era loucura nossa, que não tinha nada disso, era normal um governador comprar respiradores numa loja de maconha, isso é normal, é tipo o Fábio comprar medicamento num açougue, isso é normal, comprar uma câmera fotográfica na padaria, isso é normal, peraí, agora eles falam com maior normalidade, não, mas era, peraí, mas não era o que a gente falava? Não era o que nós estávamos mostrando que a corrupção estava com menos solta nesses governos petistas? E eu falo pra você, imagina se o presidente fosse Lula, imagina se o presidente fosse Lula, porque, eu explico pra gente, ah Fábio roubaram, mas claro que roubaram, eles roubaram no nível dos estados, mas se fosse governo Lula, meu filho, ia roubar tudo, era ser governo roubando, ministros roubando, deputados roubando, senadores roubando, ia ser governador, cara, ia roubar geral, ia roubar geral, mas agora, eles falam, agora eu quero que você escute de novo, agora eu vou parar, porque tem gente que não gosta que eu paro, mas o problema é o seguinte, pessoal, às vezes eu tenho que parar por causa do YouTube, as pessoas têm que entender isso, vamos analisar agora. ... para a Rui Costa, como já trouxemos aqui, é algo que não é novo, o nome já tinha aparecido lá atrás, no entanto, o que é novo é a delação da empresária acusada disso, que está sendo investigada, e isso que vem da Polícia Federal, isso que é muito importante, a Polícia Federal do Lula, inclusive. Aqui ela fala, Polícia Federal do Lula, todo mundo sabe que a Polícia Federal é gestapo do Lula, todo mundo sabe disso, tudo bem. Isso é muito importante também, a imparcialidade da Polícia Federal na investigação de casos da pandemia. Eu me lembro da época da CPI da Covid, o quanto vários ali falavam sobre a necessidade de investigar os estados. Ela lembra, ela lembra, mas ela não quer dizer, ela lembra, ela lembra que quem falava isso são os bolsonaristas, que ela chama de bolsonaristas. Nós falávamos isso, em vez de investigar o Bolsonaro, que supostamente ele foi corrupto, queria roubar o dinheiro da vacina sem ter comprado vacina. É aquela coisa assim que você para e fala, pô, você pensa que o povo brasileiro é muito burro. Porque, como que o Bolsonaro, ele está fazendo corrupção, ou seja, roubando o dinheiro da vacina que não foi comprada? Como que isso é possível? A vacina não foi comprada? Então, o Bolsonaro está sendo acusado. Então, eles desviaram o foco, criaram uma CPI para fazer barulho, é o que o Bolsonaro fala. Quando você está vendo o mato aqui, estão começando a encontrar coisa, a esquerda bota fogo no mato lá. Aí você observa o mato pegando fogo para você não observar esse lado. Sempre cortina de fumaça. Vamos lá, olha só, continua. Investigar os governadores na compra de equipamentos, na compra de vacinas. Vacinas não, porque vacina foi governo federal. Peraí, peraí. Ué, então o que dizer? Vacina não, porque vacina quem comprou foi o governo federal. Não é que o Bolsonaro não tinha comprado vacina? Não é que o Bolsonaro não tinha comprado vacina? Agora, o que é? O governo federal comprou as vacinas. Ah, entendi. Então, quem comprou a vacina foi o governo federal. Agora eles assumem. Não tem tanto idiota, petista, vagabundo que entra aqui no meu canal. Ele não comprou vacina. Ele não comprou vacina, mas não vacina. Aí, tá aí. Bolsonaro comprou vacina. Quem comprou vacina foi o governo federal. Quem comprou vacina foi o governo federal. Governo federal comprou a vacina. O roubo está nos respiradores e outras milhares de coisas aí que o nego meteu a mão. Então, aqui você já fica claro agora. Ela confessa. A vacina foi o governo federal. A vacina foi o governo federal. E o negócio está pegando fogo. Olha só, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo. A gente começa, inclusive, com mais de um furo de Aguirre Talento. Ontem, ele veio aqui para trazer um furo sobre o pai de Mauro Cid, o general Cid. Hoje, o furo é relacionado com o homem forte do governo Lula. Rui Costa, o ex-governador da Bahia, hoje ministro da Casa Civil, apareceu na delação justamente de uma empresária que está sendo investigada sobre o contrato de 48 bilhões de reais na compra de respiradores, de 300 respiradores durante a pandemia. E ela citou o nome dele nesta delação. Vamos até assistir aqui um trecho. Pessoal, a gente vai ter que parar bastante nesse vídeo, por causa do YouTube, etc. Mas você vê que isso aqui é muito sério, pessoal, porque é o número um do Lula. É o homem mais importante do governo Lula. O homem mais importante do governo Lula está envolvido em uma falcatrua que eu vou dizer para você. Preste atenção. Eles pegaram 48 milhões, esse dinheiro saiu dos nossos bolsos. Eles falam que não é o governo que deu, nós, o povo brasileiro doou esse dinheiro. 48 milhões. O dinheiro saiu do seu bolso, o dinheiro não voltou no seu bolso e também os respiradores não foram comprados. Muito simples, tá? É matemática. Muito simples. O dinheiro saiu, o dinheiro não voltou e o produto não foi comprado. ou seja, 48 milhões sumiram, desapareceram. Aonde está esse dinheiro? Aonde está esse dinheiro? Aonde estão os 48 milhões? Esse é o número um do Lula. É o braço direito do Lula. Vocês têm que entender porque eles vão querer criar alguma cortina de fumaça essa semana para abafar esse grande escândalo do governo Lula. Pode esperar que vão criar alguma cortina de fumaça porque está derretendo. Governo Lula está derretendo. Só tem coisa ruim acontecendo. E aquela coisa tem que piorar para melhorar, infelizmente. Vamos lá. da reputagem que você tem disponível na nossa página do UOL. Em 2020, o nome do então governador da Bahia, Rui Costa, foi parar nas manchetes por causa da compra de 48 milhões de reais em respiradores hospitalares chineses. Quatro anos depois, com Rui, agora ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, o que a PF descobriu é que os tal desequipamentos que foram tão propagandeados por ele e seus aliados nem sequer foram entregues. Nem sequer foram entregues. E você lembra, não, que nós vamos salvar, nós vamos comprar, dá o dinheiro para a gente que a gente quer salvar vidas. Dá dinheiro para a gente salvar vidas. Salvar a vida dele. Dele. Pior, os valores pagos adiantados não foram devolvidos aos cofres públicos até hoje. As evidências sobre Rui Costa surgiram da delação premiada do empresário responsável pelo negócio e do depoimento do ex-secretário encarregado das compras. O alto verset só o conteúdo da delação. Cara, parece que a gente está vivendo um sonho. Você lembra quantas vezes nós falávamos sobre o consórcio nordeste? Vocês lembram quantas vezes nós falamos sobre isso? E eles conseguiram taxar como conspiração, teoria conspiratória. É coisa de bolsonarista, ah, mas é os bolsonaristas. Ué, então agora é verdade. Agora é verdade. Entendi. Agora é verdade. Vocês lembram? Nós falávamos sobre isso. Tudo que a extrema esquerda agora e o Altar falando, nós já falávamos isso há tempo. É que eu falo para as pessoas, Fábio, isso aí nada é novo. Claro, para nós não. Mas você tem que entender que muitas pessoas assistem a extrema esquerda. Muitas pessoas assistem a Rio de Globo. então quem assiste o nosso canal sabe disso tudo. Mas quem assiste esses agora, agora que vão ficar sabendo. O que nós sabíamos há quatro anos atrás, eles vão começar a saber agora. É uma coisa assim inacreditável. Peraí, vamos para a frente já, porque já acabou. Já tinha aparecido em reportagens anteriores, a grande novidade aqui nesse caso, que até o seu rúgulo, é a delação com a Polícia Federal da empresária envolvida nisso. Queria que você contasse para a gente qual é a novidade, o que pesa contra o Rui Bicosta e se eles também já estão sendo investigados por isso. Exatamente, Fabíola. Esse caso se tornou público e se tornou muito rumoroso em 2020, que era o início da pandemia da Covid-19 e naquela ocasião o governador Rui Costa, então governador da Bahia Rui Costa, fechou um contrato de R$ 48 milhões que serviria para abastecer o consórcio nordeste, que foi aquele consórcio de estados do nordeste formado em grande governo Bolsonaro até para servir de contraponto ao governo Bolsonaro. Aqui é importante. Eles criaram um consórcio nordeste para manipular o povo a entender que Bolsonaro não estava fazendo um bom trabalho. Então, o Bolsonaro não estava fazendo um bom trabalho, o Bolsonaro é ruim, o Bolsonaro é isso e aquilo. Então, nós vamos criar um consórcio nordeste onde nós iremos nos unir para fazer aquilo que Bolsonaro não estava fazendo e de verdade fizeram. A gente tem que concordar. realmente eles fizeram o que o Bolsonaro não estava fazendo. O que eles fizeram? Roubaram para cacete. Roubaram, mas roubaram muito porque o Bolsonaro não estava roubando e Bolsonaro não estava dando trecha para eles roubarem porque o Bolsonaro conhece o sistema. Bolsonaro é aquele cara quando todo mundo estava envolvido na roubalheira de mensalão e petrolhão eles falaram o único cara que não estava envolvido era o Bolsonaro e mais dois. Eram três. de todos eles três não foram os nomes deles não estavam em nenhuma investigação e em nenhum escândalo. Bolsonaro era um deles. Então o Bolsonaro sabe como a quadrilha funciona. Então o Bolsonaro ele freou a quadrilha. Então eles precisavam criar um grupo contra o Bolsonaro para fazer diferente porque com o Bolsonaro não ia dar para roubar. então vamos criar um grupo para a gente salvar o Brasil e vamos roubar para cacete porque o Bolsonaro não deixa ninguém roubar. Então isso que aconteceu roubaram, roubaram, roubaram e olha que tem muita gente por trás. Tem muita gente por trás. Não é só o Carinha aí o ex-governador da Bahia. Tem muitos outros governadores. Quem era governador e não é mais? Quem era governador naquela época? lembra quem era? Não é mais governador mas era mas era estava no consórcio estava no consórcio quem mais estava no consórcio? Quem é a patota que se juntou para fazer diferente? Fizeram diferente. Então concordo com ele. Eles fizeram diferente muito diferente roubaram para cacete mas vamos ver vamos ver que o negócio está ficando feio. Nós não podemos deixar isso morrer pessoal. Vamos lá. Vou ter que parar bastante por causa do YouTube hein. Esse contrato foi firmado com uma empresa que não tinha nenhuma expertise no fornecimento de respiradores e havia sido fundada para importar medicamentos à base de canacopediol. Então isso já causou estranheza naquela ocasião. A Polícia Civil da Bahia abriu a investigação a pedido de Rui Costa só que o caso subiu para a Polícia Federal justamente porque surgiram os primeiros indícios de envolvimento do então governador da Bahia hoje ministro da Casa Civil nesse negócio. A grande novidade que a gente traz é que essa empresária Cristiana Tadeu fechou a conduta de relação premiada com a Procuradoria Geral da República e ela admitiu uma série de irregularidades nessa contratação que indicam realmente um processo fraudulento feito de forma apressada. Pessoal, você tem que entender aqui o seguinte isso aqui é extrema esquerda falando algo que eles não gostariam de falar. Isso aqui é extrema esquerda falando mal deles. Então ele tem muito cuidado em falar porque ele é da extrema esquerda ele é aquele que dizia que era conversa de bolsonarista eles são aqueles que diziam que bolsonarista estava mentindo e que o consórcio nordeste era bom salvou o Brasil era pra salvar o Brasil chamar a democracia então você observa eles a extrema esquerda falando isso imagina a direita falando sobre a mesma coisa imagina isso então agora eles tem provas agora sempre houve sempre houve meu amigo você pega 48 milhões e você dá pro José José aqui tá 48 milhões pra você comprar respiradores e você compra respiradores pra todo o grupo aí do consórcio tá bom aí o José não compra respiradores mas o José dá o dinheiro numa loja de maconha loja de maconha pra comprar respiradores o José não recebe respiradores e o dinheiro não é devolvido você acha que tem algo de errado pelo amor de Deus né você dá um dinheiro pra uma criança de 7 anos de idade vai na padaria comprar pão ela dá o dinheiro o cara não dá o pão aquela criança de 7 anos vai ter uma coisa errada eu dei o dinheiro você tem que dar o pão então é bem simples só que essa extrema esquerda nojenta eles esconderam a verdade pro povo porque a visão deles era Lula ganhar as eleições a Lula tinha que ganhar as eleições e esse tipo de coisa mostra quem Lula é e não pode ser mostrado porque queimaria a imagem do Lula foi que o Lula a gente falou hoje pela manhã no outro canal o Lula dizendo que a gente não pode criticar né eu vou mostrar isso mais tarde hoje pra você entender mas assista o vídeo no outro canal de hoje que é muito importante você assistir sobre essa situação vamos lá e surpreendentemente com pagamento adiantado de 48 milhões de reais essa questão do pagamento adiantado eu acho até interessante fazer um contraponto que eu não sei se os nossos os espectadores vão lembrar mas durante a pandemia o governo Bolsonaro estava negociando a compra de uma vacina indiana chamada Covaxin que foi cabo de denúncia na época por um deputado federal etc e um dos pontos considerados problemáticos nessa aquisição da vacina Covaxin é que havia uma ordem de pagamento para o pagamento ser feito de forma adiantada e aquilo causou um preto escândalo jogou luz sobre os seus perfeitos vamos lá o mentiroso o problema foi exatamente isso eles queriam comprar a vacina de forma adiantada e Bolsonaro disse que não o Bolsonaro não era o que queria comprar vacina com dinheiro forma adiantada o Bolsonaro foi a contrário disso e por isso o Bolsonaro estava sendo criticado Bolsonaro foi atacado pelo babaca Bonner porque o Bolsonaro falou eu não posso dar dinheiro assim de olho fechado sem ver um contrato sem nada sem nenhuma expectativa não posso fazer isso então eles criticaram o Bolsonaro e depois bota a culpa no Bolsonaro como se o Bolsonaro quisesse ter feito aquilo não, não, não Bolsonaro não queria fazer isso só que quem fez foi o pessoal do consórcio Nordeste aí ninguém a critica porque foi pra salvar a vida foi pra salvar a vida eu falei pras pessoas na live de ontem que nós fizemos é o seguinte sempre quando você ouvir a esquerda os juízes o sistema falar democracia porque você não entende você fala pô peraí democracia foi pra salvar a democracia não entendi nada não entendi peraí não tô entendendo pega a palavra democracia e substitui essa palavra para esquerda sempre sempre que você ouvir democracia da voz da extrema esquerda quando eles falarem democracia você tira a palavra democracia coloca a palavra esquerda e aí você começa a entender ah nós fizemos isso para salvar a esquerda entendeu foi um golpe a democracia foi um golpe contra a esquerda se você tira a democracia e coloca a esquerda você começa a entender tudo o que eles falam porque eles não se importam com a democracia o que eles se importam é com a esquerda então você vê que o consórcio pegou o dinheiro cash e fez isso o Bolsonaro recusou fazê-lo e eles atacaram o Bolsonaro e agora a prova é que o Bolsonaro estava certo mais uma vez e eles não atacaram o Costinha e agora mostra que o cara suspeito de ter metido a mão no bolso ou muita coisa no bolso do Ministério de Saúde havia suspeita de comprensa de propina o caso da investigação que ainda está indo a frente mas o grande problema se sentado na ocasião era o pagamento do adiantado dessas vacinas e de ganas sem que elas ainda tivessem sido enviadas ao território nacional pois bem nesse caso dos respiradores vocês estão vendo agora pessoal eu fico em choque agora eles estão dizendo que o Bolsonaro fez certo ele não podia ter comprado a vacina porque não tinha vacina no território nacional então a espera do Bolsonaro foi certa mas o Bolsonaro não foi criticado por não ter comprado vacina mas agora vocês dizem que o Bolsonaro fez certo Bolsonaro não podia comprar uma vacina que não existia vocês queriam que o Bolsonaro comprasse uma vacina sem que ela existisse e sem contar que a vacina chegou um mês depois de ser criada já estava no Brasil e todo mundo que quis se vacinar se vacinou mas a jogada do sistema era exatamente essa o Bolsonaro tinha que ter comprado tinha que ter comprado mas não tinha vacina como é que ele ia comprar não compra compra joga dinheiro joga dinheiro joga dinheiro joga dinheiro e agora eles falam não não o Bolsonaro fez certo ah eu entendi agora é um pouquinho tarde pra vocês sem querer querendo assume que Bolsonaro estava sempre sempre teve certo sempre teve certo o consórcio nordeste pagou 48 milhões de forma adiantada e o contrato assinado pelo então governador do Bahia que comandava o consórcio nordeste Rui Costa autorizando esse pagamento adiantado o que é que Cristiana conta da delação premiada ela disse que foi abordada por um empresário chamado Cleber Isaac dizendo esse empresário dizia que ele era amigo de Rui Costa e da sua primeira dama olha Rui Costa e a esposa agora eles não somente tem o dinheiro que saiu olha só as provas dinheiro saiu do governo saiu do nosso bolso dinheiro não voltou pro nosso bolso então o dinheiro desapareceu os respiradores não foram comprados outra evidência de crime outra evidência nós temos alguém que negociou esse alguém que negociou evidência falou do número um do Lula e sua primeira dama a esposa então nós temos indícios 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 nós temos agora nomes os nomes estão sendo dados na delação nomes ah ah o problema é a PF do Lula Chuto essa é a primeira vez que surge o nome de Aline nessas investigações a primeira vez que vem a público essa citação esse empresário se ofereceu para intermediar o negócio entre a RipGare que era a empresa de Carabidiol com o governo da Bahia pois bem passam alguns dias e essa empresária recebe um telefonema de um secretário do governo da Bahia dizendo olha recebemos aqui sua proposta e tal a gente está interessado em negociar os inspiradores e esse empresário que havia se apresentado como intermediário do governo da Bahia logo fala olha fui eu isso é aquela conta da relação foi eu que passei no nome de vocês ali para o governo da Bahia porque eu sou próximo de Eric Bost e de Aline então eu tenho que receber uma comissão para essa intermediação vamos lá pessoal agora você vai entender todo jogando aqui vou tentar explanar para você depois você assiste tudo lá na extrema esquerda e você de repente entende melhor o que aconteceu então nós sabemos já expliquei para você o que aconteceu mas a delação ela começou a pegar fogo por quê? porque essa pessoa o o cara ali no cara o número 2 citado ele se aproximou a um negócio a lojinha de produtos de maconha que supostamente ia comprar respiradores que nunca comprou e ele cobrou a comissão dele pô cadê meu dinheiro? e a senhora falou dinheiro de quê? ou é o dinheiro da minha comissão? que comissão? eu fui o cara que trouxe o 01 do Lula para vocês então quando o 01 do Lula deu os 48 milhões ou supostamente deu esse dinheiro para você ninguém sabe se ele deu meteu no bolso eu fui o cara que fez a negociação então eu preciso da minha comissão então o que está acontecendo? está tudo indo à tona agora porque esqueceram de pagar o cara esse cara não recebeu então todo mundo fez dinheiro mas esqueceram de pagar esse cara que é o 02 então o 02 ele está e a minha grana? eu que fiz essa conexão e quem é que então na conversa ele provando que foi ele que fez a negociação ele mostra quem é o 01 do Lula e mostra a esposa do 01 do Lula que estavam envolvidos nessa negociação aonde nós perdemos o dinheiro não ganhamos respiradores várias pessoas morreram e agora queremos saber quem é o culpado e o negócio é que não é somente ele está um montão de gente aí por trás disso tudo entendeu? agora Fábio o que vai acontecer? você acredita que a polícia vai prender geral? olha nesses casos assim que nós estamos falando da cúpula da cúpula da máfia nós estamos falando do poderoso chefão normalmente eles pegam o boi de piranha nessa situação normalmente a cúpula da máfia se junta e eles falam assim mano ó a casa caiu não tem como a gente sair dessa então a gente precisa no boi de piranha porque olha quantos governadores estão envolvidos olha quantos prefeitos estão envolvidos olha quantos vereadores estão envolvidos vai prender geral a polícia muitas vezes se acredita que está no bolso a polícia do Lula então o que que vai acontecer cara eles vão criar um boi de piranha eles vão pegar um boi de piranha ó você 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 joga eles eles são os boi de piranha e mas aí que está o Xandão vai acabar caindo na mão do Xandão e isso aí o problema aí tem o Dino ali a gente bate papo sobre isso porque que o Dino foi escolhido muitas pessoas acreditam que o Dino foi escolhido exatamente para bater de frente com o Xandão porque o Xandão como mostrei para você hoje ele não é petista o Dino é comunista petista então o que acontece ele está ali exatamente para blindar o Lula então esse que vai ser o evento que pode acontecer de você ter o Xandão se levantando querendo mostrar quem o PT é e aí você vai ter a proteção dele ali o Dino querendo blindar o PT então assim é uma coisa a gente vai ter que o que vai acontecer dessa história entendeu eu acredito que isso vai acabar com o boi de piranha sendo sacrificado para os poderosos chefões não caírem junto normalmente isso acontece dinheiro não vai aparecer os respiradores não vai aparecer e pessoas que os carinhas lá de baixo vão ser queimados por causa disso eu acho que isso que vai acontecer hoje infelizmente nós vivemos um mundo que não é justo o Brasil não tem justiça Brasil não tem justiça vamos continuar aqui no governo Lula sendo o governo Lula sendo queimado o governo Lula como eu falei para vocês o governo Lula está derretendo vamos aqui vamos lá olha só pessoal algumas matérias só para você entender o que está acontecendo com o governo Lula para você entender que nós iremos virar esse jogo vamos lá e a gente tem mais coisa para falar Pratis pede conversa com Lula e pode deixar o cargo na Petrobras olha isso aí olha olha o desespero do Lula a popularidade do Lula afundando Lula derretendo ministros envolvidos em corrupção de todo quanto é jeito Petrobras com um rombo histórico falei para vocês nós mostramos aqui em primeira mão numa matéria da Folha de São Paulo não Estadão mostrava para vocês que a Petrobras tinha comprado aquelas empresas de de fertilizantes e aquilo ia ser um rombo uma que eles estavam falando até de corrupção de mais de meio bilhão de reais porque aquilo a jogada que a Petrobras está fazendo através do governo Lula ou seja olha o prejuízo olha a corrupção espalhando isso aqui é um câncer em estágio 5 está espalhado em todo o corpo o corpo é o governo e aí começa a espalhar no Estado a gente começa a ver a corrupção em todos os lados e vai aumentar cada vez mais cada vez será mais visível ao povo porque aquela coisa a minha avó sempre dizia galinha de casa não se corre atrás entendeu quando eu fazia merda quando eu era criança e eu corria para minha avó não me dar um couro cara minha avó não corria atrás ela esperava eu ia voltar e levava um couro à noite então eu sempre levava couro não tinha como fugir do couro porque galinha de casa não se corre atrás e bandido é a mesma coisa você não precisa pegar o bandido hoje amanhã ele vai cometer o mesmo roubo o bandido ele sempre volta a roubar o corrupto ele sempre volta o pote o corrupto sempre volta então eles voltarão a fazer as mesmas coisas que sempre fizeram mensalão petrolão tudo isso vai voltar nós sabemos disso é só esperar que vai começar tudo explodir de novo como sempre foi no governo do larápio sempre foi sempre será é só você esperar pacientemente porque o bandido ele volta sempre a roubar entendeu não tem esse negócio de bandido ah o bandido deixou de roubar o bandido não deixa de roubar a não ser que ele for preso né e não sair mais o bandido não deixa ele é impedido de roubar são duas coisas diferentes que a gente precisa entender aqui vamos lá pessoal vamos lá vamos lá olha isso Lula gastou 61% a menos que Bolsonaro em campanha contra a dengue olha aí já pode chamar de genocida se fôssemos de esquerda já estaremos chamando de genocida mas nós não somos esquerdistas e nós temos sensatez nós somos pessoas que sabemos o que a gente fala isso não é genocídio mas isso é burrice isso é o incompetente isso é um desgoverno e agora eu digo pra você as pessoas que morreram pelo dengue quem é o culpado por que que o Lula não gastou dinheiro para a campanha contra o dengue por que que não o fez porque é mais interessante pro Lula fazer campanha para enganar a população pra fazer uma percepção de que o governo está indo bem uma percepção de que a economia está indo bem então em vez de trabalhar para salvar os mais pobres porque quem morre de dengue são aqueles mais pobres que provavelmente votaram no Lula esses são os mais pobres esses são as pessoas com menos educação e esses são as pessoas que mais estão sofrendo porque o governo Lula os enganou o Bolsonaro comprou a vacina foi acusado de não ter comprado a vacina Bolsonaro gastou dinheiro para que não houvesse dengue no Brasil e ninguém fala nada agora o Lula gasta 61% a menos o dengue está matando um monte de gente e ninguém fala nada estou até chocado em ver a matéria da grande mídia dizendo que o porquê nós temos agora um problema de dengue no Brasil porque o Lula não gastou dinheiro para mostrar alertar para abrir a mente do povo contra esse problema está aí 61% cadê o petista tem algum petista aí já chegou um petista na live para a gente mostrar isso para ele daqui a pouquinho o petista entra vamos lá o governo Lula está derretendo está derretendo vamos lá pessoal tem mais tem mais tem que piorar para melhorar então está piorando olha tem que piorar para melhorar está piorando para caramba o grosso está chegando como o Lula prometeu está chegando vamos lá investimento direto no Brasil tem pior fevereiro em quatro anos ué não é que a economia está bombando olha isso saldo caiu 30% em relação ao mesmo mês de 2023 falei para você que as pessoas elas não estavam entendendo que claramente o começo do ano passado ele estava colhendo aquilo que Bolsonaro plantou era muito fácil não Fábio esses números são mentirosos esses números não existem sim o Lula colheu aquilo que Bolsonaro Paulo Guedes uma direita plantou então por isso que o começo do ano foi bom mas agora começa o ano do Lula o grosso vai entrando cadê olha aí nos últimos quatro anos o Lula ele bate recorde é o recorde de maior número de mulheres assassinadas no governo Lula é o recorde de maior rombo da história do ano e do mês é recorde 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 cara o cara só tem recorde só recorde merda é só recorde do que você não quer é só recorde do contra mas esse é o Lula esse é o Lula é só recorde do contra tudo tá ruim mas é melhor assim como os esquerdistas dizem tem um um esquerdista que eu debato com ele todo dia e já tem uma semana que eu não procuro eu boto ali procura esse esquerdista do grupo desaparecido porque não quer falar olha aí pessoal olha o rombo vamos ao rombo do governo Lula a desgraça que é o governo Lula investimento direto tem pior fevereiro em quatro anos olha isso olha o Bolsonaro mesmo com pandemia aqui ó tá vendo eles botam aqui pra não serem levianos então o Bolsonaro teve um ano que foi aquele ano de pandemia que todo mundo parou o mundo todo parou que foi baixo mas os anos do Bolsonaro olha aqui ó normais né você vê que Bolsonaro bombou né Bolsonaro bombou você vê isso e aí nós não somos levianos você vê que lá em 2011 também teve um pico lá né você vê que lá também teve um pico mas você vê aqui ó olha isso pessoal é uma coisa séria né a diferença porque aqui ó ele herdou do Bolsonaro imagina em 2025 só imagine o que vai acontecer em 2025 que aí você não tem mais né o Bolsonaro não tem mais o efeito Bolsonaro o que que vai ser em 2025 né o que que vai ser é o que a gente pensa aqui vamos lá governo Lula tá derretendo vamos lá governo Lula derretendo vamos lá como é que é mais coisa do governo Lula tem tem muito mais olha aí comissão de ética investiga diretor da PRF por suposta promoção de Lula tô falando pra você o Lula investe na promoção o Lula investe na para que aparência ele quer ter aparência de que ele está salvando a sua reputação como se alguém gostasse dele ele tá querendo botar isso na cabeça do povo ele tá querendo dizer pras pessoas que tem gente no Brasil que gosta dele muita gente que ama ele ele é um cara apaixonado sei lá o amado idolatrado e não é mas ele vai ter que gastar muito mais dinheiro com isso porque ninguém tá colando não tá colando com ninguém esse negócio aí de que Lula ele tá fazendo boa coisa que Lula a economia tá melhorando isso não tá colando então ele tá em vez de melhorar a economia que ele não tem capacidade de melhorar a economia o que que ele tá fazendo o que ele tá fazendo ele tá querendo comprar a ideia de que isso está acontecendo entendeu é mentira é isso que ele tá fazendo vamos lá vamos lá Twitter Files Twitter Files falam sobre limites à liberdade de expressão no Brasil jornalista americano critica decisões do TSE em 2022 que determinaram remoção de conteúdo e fornecimento de dados cadastrais de usuários eu tava vendo um vídeo do barbudo lá que eu esqueço o nome dele que é um barbudo libertário muito bom na verdade eu gosto do vídeo dele não sou um libertário eu era libertário quando era jovem me tornei um conservador quando comecei a ter responsabilidades em minha vida então eu sou conservadorismo americano ele vem do libertário então eu gosto muito da visão libertária eu concordo com quase tudo na visão libertária mas eu sou conservador por essas discordâncias mínimas que nós temos em acreditar em estado mínimo e não em estado inexistente e outras coisas assim mas eu gosto muito do canal dele e o mais interessante eu não sei se vocês assistiram o vídeo que ele colocou acho que foi hoje ou ontem onde ele criou um perfil o Alexandre de Moraes criou o gabinete da verdade então o que acontece hoje no mundo digital o mundo digital hoje vou dar um exemplo para vocês o Facebook ele mudou de Facebook para Meta aí uma pessoa antes do Facebook mudar para Meta uma pessoa foi no Google e comprou o Meta Meta.com o que aconteceu? como essa pessoa já tinha Meta.com o Facebook não tinha opção se não comprar dessa pessoa o Meta.com então essa pessoa teve que comprar por 21 milhão de dólares o Meta.com do cara imagina o cara gastou 10 dólares para comprar o Meta.com e o Facebook teve que pagar 21 milhão de dólares para ter o Meta.com senão não poderia usar então sempre quando se cria alguma coisa por exemplo o Ministério da Verdade que tem uma porrada de letra lá que eu não sei nem qual é CCD é uma porrada de letra o que acontece pessoas que estão envolvidas no marketing eles compram no Google eles compram aquilo ali blá 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 ponto com e abrem abrem profiles por quê? porque você tem chance de fazer dinheiro porque se eles fossem inteligentes porque por pedir inteligência do Estado é ignorância minha o Estado é tão incapacitado é tão incompetente que eles criam um nome e depois criam um profile por exemplo se eu tenho uma ideia a minha ideia é sei lá casaamarela.com primeiro eu crio o profile e depois eu falo sobre isso né? mas não eles criaram um negócio mas não tinham o perfil aí o barbudo lá criou o perfil aí o Alexandre de Moraes ele falou olha o Ministério da Verdade está funcionando nós já derrubamos um perfil fake não era perfil fake era um perfil dele do barbudo libertário que ele se antecipou e conseguiu o perfil antes do Ministério da Verdade o que é totalmente legal é totalmente legal aí eles já estavam mentira ele não postou nada era um perfil que ele simplesmente tinha comprado tinha colocado o nome dele e estava tudo direitinho é só isso nós já derrubamos um perfil fake ué por que perfil fake? qualquer um pode pegar um perfil e botar o nome que ele quiser e se ele for o primeiro fake será o seu que vai ser o segundo mas tudo bem foi só uma coisa engraçada que eles fizeram não sei se vocês viram isso era muito interessante que eu vi ali é muito interessante isso aí aí hoje eu fiz um vídeo pela manhã eu não sei se vocês assistiram o vídeo que a gente fez pela manhã mas ele é interessante porque esse vídeo de manhã ele fala sobre a gente falou sobre algumas coisas que o exército os exércitos ele fez por exemplo o medo do exército o porquê do exército então vocês precisam depois assistir esses vídeos que nós fizemos pela manhã eu posso mostrar um pouquinho aqui rapidinho pra você pra gente terminar já sobre esse esses vídeos que nós fizemos peraí deixa eu ver se eu encontro eles aqui pra vocês verem isso aqui vamos lá vamos lá rapidinho pra você entender o vídeo assiste depois o vídeo pra amanhã pra você entender melhor mas é esse vídeo aqui e depois eu vou pegar esse melancia esse comunistitinha ele fez uma entrevista mais extensa mais ou menos uns seis meses atrás eu vou trazer pra você também assistir porque ela é mais interessante do que essa olha só o que se imbecila esse medo do comunismo por parte de alguns militares envolvendo o Lula isso existe isso se justifica primeiro olha nós vivemos outros tempos vivemos o mundo mudou o mundo não há mais a divisão o mundo de Berlim já caiu há muito tempo ele não existe no Brasil essa ideia de comunismo o comunismo não acabou ali não existe o comunismo no Brasil não existe e outra coisa o presidente Lula é um sindicalista eu não vejo que o presidente Lula já mais no fim como um comunista porque as pessoas tem uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista isso não existe ser de esquerda realmente ela quer um Brasil melhor quer um Brasil mais solidário um Brasil mais próximo o Brasil o Brasil que pensa no mais pobre é tudo isso que a esquerda pensa então ser de esquerda não é ser comunismo e o comunismo para mim não existe no nosso país e o senhor conta para a gente é de esquerda ou de direita nós militares não somos nem de esquerda nem de direita e nem temos partido nós queremos um melhor olha os militares eu concordo com ele que não é nem de direita nem de esquerda mas ele é um comunista e eu quero eu gostaria se ele pudesse me explicar sobre isso aqui como eu estou feliz hoje pela primeira vez na história deste país nós conseguimos colocar na suprema conta deste país um ministro comunista um companheiro das comunidades do Brasil eu não entendo como que o Lula conseguiu botar um ministro comunista se comunismo não existe é uma coisa assim não consigo entender aí tem mais né muitas vezes nós somos acusados você sabe quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul nós não somos vistos pela extrema direita fascista nem do Brasil e nem do mundo como organizações democráticas eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas eles nos acusam de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso nós não ficamos ofendidos nós ficaríamos ofendidos nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista de neofascista de terrorista mas de comunista de socialista nunca isso não nos ocende isso nos orgulha muitas vezes e muitas vezes nós sabemos que merecemos esse sacramento ele diz que comunismo não existe mas o Lula diz ter orgulho de ser chamado de comunista e socialista isso é um orgulho sem contar que nós temos literalmente partido comunista brasileiro literalmente então esse asno que diz que não existe comunismo no Brasil ele é isso um asno agora ele era o chofé eu mostrei pra vocês lá no nosso vídeo de hoje pela manhã não sei se você assistiu eu mostrei pra vocês isso aqui será se explica muito pra você você ainda tem alguma pergunta sobre isso alguma questão ex-piloto do avião presidencial de Lula será presidente do superior tribunal militar se você ainda tem dúvida ou ainda é um daqueles babacas que ficam reclamando comigo por eu criticar as forças armadas continue sendo babaca porque eu não vou parar de criticar aquilo que sempre critiquei e sempre mostrei pra vocês quem eles são agora se você não quer abrir a sua mente e entender quem eles são aí não é meu problema você continua sendo enganado trouxa como sempre a expectativa é totalmente errada eles entendem tá vendo tá bom pessoal tchau pessoal Deus abençoa só eles entendem quando a gente fala tchau olha isso olha isso tava tudo dormindo aí começa a falar tá bom pessoal Deus abençoe já todo mundo levanta eles já sabem quando eu falo Deus abençoe é porque a gente vai terminar a live aí fica tudo doido você pode ver todo dia é a mesma coisa tá bom Deus abençoe a todos galera tchau tchau vejo vocês amanhã tchau